O que é o vinho? Uma cerveja moderadamente admitida ali numa refeição. Bom, como nós não temos essa tradição também, o que fazemos aqui? A gente confunde as bolas. Gente, os destilados. Você pode tomar uma garrafa de vinho, pode tomar algumas batinhas de cerveja, mas o destilado, ele é forte demais. Ninguém pode sair por aí tomando uma garrafa de gin, tomando uma garrafa de uísque, uma garrafa de pinga. O destilado torna-se uma droga. Olho no olho. Isso tem o terror ao volante, que não pode beber e dirigir, mas o terror também de gente que é alcoolizado, faz coisas que nem se lembra do que fez. Ou, pior ainda, essas pessoas vão parar no hospital com coma alcoólico, como tem acontecido com pessoas jovens, dando o maior prejuízo para o SUS e para a sociedade. Aprendam a beber. O destilado não é feito para isto. É uma dose apenas para unir os sentidos de boa. Não é para encher a cara, torrar todo mundo e se desqualificar.